A Zieltec é uma empresa de prestação de serviços em telecomunicações, atuando também como integradora na construção de redes óticas, atendendo grandes operadoras e provedores de internet e outros segmentos de mercado que precisam de comunicação de alta capacidade em grandes distâncias, tais como concessionárias de energia elétrica, petróleo, mineradoras, agroindústria, segurança pública e Ministério da Defesa, entre outros. A Zieltec possui também uma linha de rádio UHF 2,2 GHz e 4 GHz, que fornecem throughput de até 900 Mbps e alcançam grandes distâncias sem linha divisada. Dispõe de interface E1 e ETH e é totalmente gerenciado. Zieltec, construindo um novo Brasil. Conectando a sua gente.